Pode, quem escreveu, não existe mesmo, não. Quem escreveu essa Bíblia, tá desatualizado com isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, tá no show de Padre Vitário. Paulo Gustavo causa polêmica ao falar sobre Jesus Cristo. Estaria no show de Padre Vitário. O humorista Paulo Gustavo voltou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais após fazer uma brincadeira tão desesperada. O ator está gravando o seu nome de Deus, minha vida em Marte, em sua rede social oficial. Compartilhou um momento comigo no centro de gravações. Na cena, ele interrompe o beijo dos noivos para ter uma conversa. Falar dinositada com o padre que estava celebrando a união do casal. Casal e meu marido, o que não pode, quem escreveu essa Bíblia, está desatualizado com isso. Se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estaria no show de Padre Vitário, com certeza. Está todo mundo aí, quem é que está mandando gente pra cá? Eu, Padre Vitário. Hoje em dia está nascendo um monte de brilho, cheio de fluido. Quem é que está mandando os fluidos pra cá? Eu, então por que eu não posso casar na igreja? Caiu, declarou ele. Paulo Gustavo comemora aniversário de marido. O ator Paulo Gustavo é casado há alguns meses com um médico tal e pretas e comemorou que não era uma vida de dermatologista em março. Afastado, o ator se declarou para o marido no meio de redes sociais. Hoje é aniversário do cara mais incrível do mundo. Eu sou tão feliz, realizado de ter ele comigo. Eu acordo todos os dias e agradeço a Deus por esse presente. Um cara alegre, generoso, estudioso, cuidadoso, parceiro, amigo e muito do bem. Um cara totalmente família, dedicado a pacientes e amigos. Um ser humano e íntegro, verdadeiro. Um finalizou, adorando um desejo. Nossa família vai em muita raça. Quero essa casa cheia de talezinho correndo sem parar. Te amo. Feliz aniversário, ponto vale dizer que meses atrás da mulher que esperava os filhos verdantes de Itália de Paulo sofreu um aborto e bebeu os bebês. Quem é que está mandando a gente para cá? Eu, Papo Vital. Hoje em dia está nascendo um monte de birro. Cheio de fluido. Quem está mandando os fluidos para cá? Eu. É Deus. Mas então por que eu não posso casar na igreja? Está errada. Casar logo eu mesmo. Você é bobo, larga isso.